O Pão Quente Pastelaria O Pão Quente Pastelaria O Pão Quente Pastelaria O Pão Quente Pastelaria Conheço uma que trabalha todo dia É incrível, os fregueses fazem fila Para comer o brioche da Sofia Outros pedem pão ou chocolate Croação, salgadinhos ou queijadas Pastel de nata, bolinhas de berlim E a Cristina é perita em rabanadas Mas a rainha da pastelaria É a Sofia, é a Sofia É procurada porque é diferente É mesmo bom o brioche da Sofia Todos gostam do brioche da Sofia Todos gostam do brioche da Sofia É do melhor feito com arte e saber Até eu vou lá comer o brioche da Sofia Todos gostam do brioche da Sofia Todos gostam do brioche da Sofia É do melhor feito com arte e saber Até eu vou lá comer o brioche da Sofia Todos gostam do brioche da Sofia Todos gostam do brioche da Sofia É do melhor feito com arte e saber Até eu vou lá comer o brioche da Sofia Todos gostam do brioche da Sofia Todos gostam do brioche da Sofia É do melhor feito com arte e saber Até eu vou lá comer o brioche da Sofia